Eu amo você, você não esquece, Brenda? O que excede como excesso? Alô, quem tá o telefone? Beyoncé, Beyoncé, não me liga mais! O Jay-Z é meu amigo, muito meu amigo Cavacá e Angola, hospedou-se em minha casa Beyoncé, você é uma fofa, eu és um amor Curtimos nos Estados Unidos, acabou, acabou Garina, não me liga mais! Liminatória e tora, tora, tora Sima, sima, uu, eka, tora, tora Liminatória e tora, tora, tora Sima, sima, uu, eka, tora, tora Mr. Garth, the Trimity J Liminatória e tora, 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 tora Qual o jogo, até a praia e tora, 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 tora Marei e tora, 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 eka, tora, tora Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.